Norte, gente, vamos para o norte aqui, Calypso, no Pará, TRE, TSE, provavelmente lá para 2024 se quebrar o unificado, e o TRF1 também vai pipocar mais ou menos nessa época, eu priorizaria sim o TSE, com certeza, na verdade aqui, porque TRF pode ser que demore um pouquinho, não tem nenhuma notícia concreta ainda do concurso. Amazonas, gente, está certo, a previsão aqui é de provas em novembro, então no Amazonas, no norte em geral, se você puder fazer na região, vai para esses que eu estou falando aqui, esses mais próximos, vai sair em breve e vai ser FCC também, já está certo praticamente, então Amazonas, TRT, TSE também, como em todos os estados aqui, vai pipocar em breve, e o TRF1 também está muito próximo, então temos três concursos próximos aqui, e dá para fazer uma estratégia até para fazer todas essas provas, beleza? Rondônia, TRE, TSE e o TRF, beleza? Tocantins, TRE, TSE, depois TRF, sinceramente, tá bom? Acre, TRE, TSE, o TJ está próximo também, tá bom? Mas eu escolheria o TSE porque você se posiciona melhor pensando até no TRF depois, tá? Mas dá para conciliar aqui sim. E o TRF1, 2023, 2024? Amapá, gente, TRE, TSE, TJ está próximo também, e TRF, mesma lógica aqui do Acre. E Roraima, né, é o mesmo TRT lá do Amazonas, o TRT, alguns TRTs pegam mais de um estado, nesse caso aqui, o TRT11, ele pega Roraima e Amazonas, tá bom? Então, sem dúvidas aqui, TRT, mesmo com o TJ próximo, TRT é uma oportunidade maior, melhor na minha visão e estrategicamente melhor.